E aí pessoal, beleza? Luizinho novamente com mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro. Eu gosto de falar a data e o dia pra não ficar perdido, né? Como por exemplo, eu fiz um vídeo aí na quarta-feira e eu falei que era quinta, ó velho. Tava voando por causa do feriado que teve aí na terça. Enfim, pessoal. Chegou aqui mais um dia aí de retorno médico, né? Vamos ver lá o que o doutor tem pra dizer pra mim. Ainda tô aqui com os pinos aqui no ombro, ó. Tá indo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô sozinho, deixei meu compadre em casa. Falei pra ele, ah, não precisa vir não, cara. É que eu consigo dirigir. Eu não gosto de incomodar muitas pessoas, sabe pessoal? Eu não sou muito assim de incomodar. E o meu compadre lá é fechamento. Ele queria vir de qualquer jeito. Falei, não, pô, relaxa. Se eu amanhecer sentir alguma dor, eu te falo, né? Aí tô dirigindo aqui na manhã. Tô com o ombro aqui paradinho, como vocês estão vendo, né? Eu fico segurando aqui só na pontinha do volante pra mim poder passar a marcha, né? Aí eu seguro aqui no volante pra ter mais um apoio. Mas sem fazer força, né? Sem fazer esforço nenhum. Então não me machuque nada. Lógico, né? Que essa situação que eu me encontro aqui, não tem como eu viajar, né? Pegar estrada, porque pra pegar estrada você tem que estar 100%, né pessoal? Ou então bom pra dirigir, né? Eu ainda não tô bom ainda pra pegar uma rodovia. Vai que acontece alguma situação de emergência, né? Sei lá, uma situação aí de uma direção defensiva aí que precisa de um pouco de agilidade. Então eu vou estar meio devagar. Enfim, vou perguntar algumas coisas pro médico, né? Ver se... A minha previsão de alta, né? Porque eu vi aqui os papéis que ele me deu e tá dizendo aqui que eu vou ter que ficar afastado assim, recomendado, né? Na verdade, 120 dias. Pra eu tá aí me recuperando aí, coisa e tal, né? Aí eu vou perguntar aí se tem alguma possibilidade de eu ficar bom antes, se tem alguma possibilidade também de pegar até... Pegar alta aí, enfim, né? Começar a trabalhar antes, porque é o seguinte, pessoal. 120 dias são 4 meses, né? Então é 4 meses aí que eu vou ficar sem salário, pessoal. O meu benefício ali do INSS, a perícia médica, ficou marcada pro dia 17 de janeiro, né? Então eu vou ficar um bom tempo aí sem receber, né? Então eu vou estar gastando aí minhas economias, né? E também tem a questão da viagem. Caso aí, se Deus abençoar, que eu consiga, né? Viajar. Vai que eu consiga viajar? Vai que eu consiga. Dá um toque ali, porque a mulher atravessar. O motoco é meio devagar, hein? Se eu consiga viajar, eu vou ter que gastar mais dinheiro ainda, né? E aí fica pesado pra mim, porque é início de ano. Quando eu volto de viagem, né? Então tem IPVA, tem IPVA da moto. Tem um monte de conta. Aquelas contas que todo mundo tem, né? Então o que que acontece? Todo ano que eu viajei, sempre aparecia alguém aí nos comentários. Ia ali também no Instagram, no Facebook, me chamava. Ah, Luizinho, legal, tô curtindo o vídeo e tal. E por aí vai. Eu queria te ajudar na viagem, cara. Como é que eu faço pra te mandar um pix e coisa e tal? E eu sempre recusei, pessoal. Falei, não, não precisa. Eu sempre me organizei. Eu sou um cara bem organizado, né? Pra algumas situações, né? Agora, situação de doença, todos nós estamos sujeitos, né? Me pegou de surpresa, eu nem imaginava que isso ia acontecer comigo, mas enfim. Então esse ano eu vou estar viajando aí sem férias, sem pagamento. Vou estar com um pouco de dinheiro aí que eu tenho guardado, né? E pra fazer a alegria de vocês e também cumprir com a minha promessa, né? Se assim, se Deus permitia, lógico, né? A promessa é o seguinte. Eu falei pra Dona Bahia que todo ano eu iria viajar, né? Todo ano, pessoal. Eu iria viajar pra Bahia com fé em Deus. Se eu tiver vida e saúde. Tem até vídeo meu aí, eu fazendo vídeo lá na roça. Então se o médico tirar os pinhos e eu ver que eu tenho condição de ir e se aparecer alguém querendo me ajudar, não importa com quanto, eu vou agradecer de verdade, né? Se possível, eu faço até um vídeo aqui no YouTube falando o nome das pessoas aí que vão contribuir ou que contribuíram. Mas se você também não querer contribuir, não tem problema nenhum, pessoal. As coisas continuam a mesma entre nós aqui no canal, beleza? Eu apenas estou sugerindo isso, né? Em forma de uma ajuda pra não ficar tão ruim pra mim quando eu retornar de viagem, né, velho? Eu não sou de pedir nada a ninguém. Eu tenho um canal no YouTube desde 2013, pessoal. É um outro canal, Alegria em Duas Rodas, né? E eu nunca pedi nada a ninguém, né? Sempre tive minhas mortes, meus negócios, tive minhas viagens. Nunca fui a pessoa precisando. Nunca pedi, porque eu gosto de andar com as minhas pernas, né? Mas só que tem momentos na vida que a gente precisa do próximo, né? Então, se alguém querer me ajudar, eu aceito de coração, como eu falei. Se você não querer ajudar, não tem problema, certo? Vai continuar a mesma coisa, como eu já falei também. Beleza? Porque tem muita gente... Ah, o cara está aproveitando... Não estou aproveitando de ninguém, pessoal. Faça quem quer, tá bom? Então, fica o recadinho. Vou sair aqui. Olha o bololô que está aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha o trânsito, ó. Aqui é pra acessar o 9 de julho. Daqui a pouco eu acesso o 9 de julho e daqui 30 minutos eu chego lá no médico, né? E depois que eu saí do médico, pessoal, eu volto aqui com a continuação do vídeo e falo pra vocês aí a situação, como é que vai ser... Eu vou ver o que ele vai me dizer. Eu vou perguntar algumas coisas a ele lá e venho aqui e compartilho com vocês aí a resposta, tá bom? Então, esse é o recadinho que eu quero dar pra vocês. Pra mim não me esquecer, né? Porque a gente vai gravando aqui e acaba se empolgando e acaba se esquecendo aí, beleza? Então, é isso aí. Já passei lá com o médico, né? Tirei minhas dúvidas com ele. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, né? A primeira dúvida era a respeito de trabalho, né? Se teria a possibilidade de eu estar voltando a trabalhar agora em dezembro. O médico disse que não. Tá descartado, né? Não tem como. Porque eu tenho que ficar 120 dias, né? Além da recuperação aqui do osso, né? Tenho que fazer fisioterapia e coisa e tal. Outra dúvida era esses fios. Que é fio de quiche. Ele fala o nome da quiche em quiche. É um nome doido assim. Parece uns raios de bicicleta, né? Quando que iria retirar, né? Já que é pra mim ficar com esses fios aqui por seis semanas. E hoje é 18. Ainda não tem um mês que eu tô com esses fios. Mas enfim, eu perguntei se no próximo retorno iria retirar. Ele disse que não, que não é assim. Eu faço o retorno médico. E depois eu reagendo aí pra estar vindo aí no hospital e retirando, né? Depois de uns cinco dias eles retiram os fios aí. Depois do agendamento. Outra coisa era a respeito da viagem, né? Falei pra ele que eu tava pretendendo então viajar, né? Caso não fosse possível eu estar trabalhando. Em dezembro eu queria viajar pro Nordeste, coisa e tal. Perguntei se tinha a possibilidade de eu pegar mais semanas. Ele disse que sim. Que não tem nada a ver. Que ele pode me dar quatro semanas. Ele até queria me dar quatro semanas. Agora eu falei, não, não quero não. Agora não. Deixa quieto, né? E também eu vi que quatro semanas ou duas semanas aí é um pouco meio bagunçado, né? Porque hoje é dezoito. Ele pediu pra ficar duas semanas. Voltar daqui duas semanas. Eu vou voltar no dia vinte e nove. Então dá pra entender que possa ser que seja a mais ou a menos, né? Então eu tenho que torcer o quê? Na época que eu vou retornar aí. Quando eu pegar, no caso, quatro semanas. Pra ver se eu passo o Natal e o Ano Novo lá no Nordeste, né? Que é o que mais interessa pra mim. Eu tenho que voltar antes do dia dezessete de janeiro. Porque tem a perícia médica lá no INSS. Beleza, pessoal? Espero ter explicado direitinho aí, beleza? Então é o que eu falei pra vocês, né? Vamos torcer aí que o Luizinho se recupera. Que nós volte aí a trabalhar, né? Na medida do possível. Porque é ruim também, pessoal, ficar em casa. As contas da gente vai atrasar, coisa e tal. Enfim, vai atrasar não que nós desenrola, né? Mas é isso aí. GoPro para de gravar. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL